Música Fala galera, quem fala é o Nubay? Coisa que você entra aí no mais um vídeo no canal pra vocês galera Dessa vez trazendo mais um vídeo de paladins que vocês pediram aí galera Mais uma intro separada do vídeo Jogou aqui com a gente o Sr. Cator Cator jogou? Jogou Acho que jogou a Rafa também, eu não sei Eu sei que a gente reuniu bastante gente aí Acho que a gente fechou a PT de 5 cabeças Tava vendo, tava uma fio E a gente atropelou os inimigos em duas partidas galera Foi um massacre bolado E fiquem com o vídeo Deixa seu like maroto aí, eu vi que o outro vídeo quase bateu os 500 likes que a gente pediu No próximo a gente vê se a gente faz abrindo os baús Estamos com 48 baús, tamo com moeda pra caraca aqui pra comprar mais baús Daqui a pouco a gente já compra mais 10 baús cara Aí vai ficar bruto o negócio E é isso aí galera, já deixa seu like maroto aí Bora bater 500 likes e fui! Fiquem com o vídeo Você é suporte? Eu sou dano, eu sou dano Vai acabar 2 segundos Puta, escolhi um Fernando Peguei o Pruda O Prudão Maluco, olha essa sniper dela Peguei o Master Splinter Eu peguei a sniper de elite aqui, compadre Então tá bom Vamos ver se é sniper mesmo Eu peguei o cara que tem uma rosa na boca O Fernando, ele é tanque Aí Falaram que tem como desativar o negócio automático Agora, como? Ai sai dessa tela aqui Ah, compra automática de itens Eu escolhi as cartas de decks Cadê você? Cadê você? Ah é? Nossa, que bagulho Cadê o tanque lá dentro? Calma aí, tô chegando Quebrar essa sentry ali, quebrar a sentry, beleza Aí, já morri Nossa senhora Eita, já morri Ih, já morreu os dois tanques então Quebrar essa sentry, quebrar essa sentry Caraca, tem um carinha ali dando um dano, nervoso Ah, deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma skill de defesa Caraca, essa sentry é muito chata, mano E os caras vão pegar Aí, Leitão, maluco aí do nosso lado, Bucky Já era, já caiu Matar o gordinho da sentry, velho Oh, velho Eu preciso de vocês aqui Os caras vão pegar o ponto Tô sozinho aqui Tô indo Mas eu não sou de ficar no negócio, mano Matei um Ah, morri pro gordinho Ah, matei Ah, porra, às vezes Tô faltando a gente no ponto lá, velho Tava só eu, velho Pegaram, velho A gente defende, a gente defende Caraca A gente tinha que tá com o médico, mano 96% Vamos, vamos por outro Vamos capturar, vamos capturar Ai, ai, ai Assassina Aí, matou Matei, matei, matei Mas eu morri Pegaram já Só morrendo Eu falei que ela é roubada É, não vai não Eles tão vindo tudo desorganizado Não, não, defende avançado, não Fica mais pra trás Não precisa, não Bota a cara Bota a cara Bota a cara Olha lá Vou botar a shield aqui Peguei mais um Pra vocês Falta aqui, maluco Ih Peguei o cara voando Acabou Morreram tudo Acabou Mano, eu preciso de vida, velho Alguém me dá vida Acabou, velho Calma Acabou Qual que é minha última Deixa eu ver aqui Tá maluco Dezesseis skills sequência, filho Invocar o poder dos ancestrais Pô, se não Não é, faz Só tem uma arma Nesses carinha aqui É, mas tem que usar as skills Você tá vendo as skills aí, né, jovem Aperta cá Que você vê o que elas fazem Ah, shield Você tá usando as skills, né Você não tá só batendo, não, né Ah, de vez em quando, sim Então tá bom Tá com compra automática, meu filho Por isso que a gente não compra as cartas Igual antigamente Mas tem como desativar Dá pra desativar isso? Dá Dá pra desativar Depois eu falo Poga ele aqui embaixo, é uma impressão? É não 184 metros Ah, é, pode ir cá É o mesmo lugar É Agora a gente tá vindo do lado deles Tomei um ult na cara, velho Eu fui igual maluco A menina deu ult Ah, já sei porque que eu morri Eu bati de frente àquele robozão que tá com a bomba, sabe Que ele se vira um robozão Oxê Vai matando Tô chegando Tô chegando, tô chegando Voltar Aí, morreu tudo, morreu tudo Vamos pegar, vamos pegar o ponto Aí, agora não é defende fácil Vamos pegar, vamos pegar Vou tacar o shield, hein Quando eles botarem a cara Fica mais ou menos Vai Vai, vai Bota a cara Bota a cara Ó, estão chegando Estão vendo Ó, estão vendo Espotaram Ele pulou, velho Faldito Taquei o shield Olha lá, tem um cara ali, ó Vem cá Esse golpe deles é muito pato, mano Tô snipezinha no crocodilo ali, mano Nossa, na hora que eu mandei o cara Quebrada banheira Quebrada essa center aí, ó Boa Beleza Boa Matei Boa Boa, vendo Já Elvis Nossa, pegamos já Já andou mais do que o deles Já tô com o ult Eu também tô de ult de novo Nem gastei, na verdade Mas nós estamos muito bons nisso Não é possível Oi Ah, não erro não, maluco Tem dessa não Que é pudão na veia Bota a cara Vem cá O dragão, o dragão vai morrer Ai, boa, vendo Ele ia estar? Nem vi Ia Ele tá com muita vida, velho Eu dei dois tirão nele Deu 2.400 Estão chegando Já era, vai chegar fácil Pra quem tá lá em cima Igual um cocodilo Ai, o carinho de fora Não, não, não Vem cá Boa Oxi Triacente dos caras É só matar o gordo Pois Matou foi tudo Vai ter o dragão lá atrás de campe Eu chegou, velho Eu quero ultar, eu quero ultar Eu quero ultar Vai acabar Luta na próxima Olha o cara lá em cima Vem cá Ele ia pular, velho Eu pesquei ele Ai, o agão já caiu um muiado já Atira Vai, esse time Você vez vai comprar alguma coisa 432, danada E pior que eu nem tô comprando nada, velho Ó, 28 em sequência Ih, não, esse aqui não serve Boa, velho Tô com 11 Matei 29 Tô com 28 em sequência Caraca, o velho tá boladão Tô com 27 em sequência Qual que é o velho? Ah, esse carinha aqui é roubadão A ult dele, acho que ele bota a metralhadora boladora A ult, ele chama um missile de cima Ele bota um óculos e chama os mísseis Ah A minha ult não é tão efetiva não, velho Mas o ult era muito roubado Primeiro round foi só pra gente aquecer, pô Só pra lembrar O Jack tá prendendo também É Gostei de escanecer não Gostou não? Eu queria um cara que atirasse Pegou logo um que não atira É, pô Tente eliminar todo mundo agora E a gente pega de novo Cheguei Ó, os caras se agruparam, hein Não Mata o Buck Code night Nada Nossa Que destruxo Matei cego, mano Matei cego Eu ultei e matei muito ali, velho Só que não peguei as kills Vem cá Vai não Já era Já era Já era Fez todos Foi assim Eu vou ficar aqui Que eu vou ultar Quando os caras virem, mano Então, peraí Eu vou botar O shield Tem gente que vem da elite também Opa Tá tirando meu parceiro aí Por que, maluco? Tá maluco? Ai Coitado, a center do gordinho Não faz nada, mano Vem cá, mulher Não vai não A mulher já tomou na jabironga Vou pegar o ponto, mano É mesmo A gente tava só matando, não tá pegando o ponto Pô, eu tava quase Pô, eu tava aqui Mas já Easy Pois Melhor time que nós temos É Healer pra quê? Quem for melhor Ah, moleque Poxa, velho Teve a hora que eu peguei 4 kills seguidos, velho Pudão É o pudão É o pudão Foi na hora que eu tei Olha a manchadada em dois, ó Levou dois Que isso, velho O meu ó Isso aí foi roubado, foi comprado, hein, velho Eu matei 4 kills A câmera fica muito ruim, mano É